No dia 2 de junho, o Grupo Bradesco Seguros realizou o webinar em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho. O evento contou com as presenças de Valdirene Secato, diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade da Bradesco Seguros, e da coordenadora da UNEP-FE, Maria Eugênia Sosa Taborda, que falaram sobre a importância das práticas de sustentabilidade na seguradora. A União Mundial em torno desse assunto se dá pela conscientização de que já passou a hora da humanidade entender que todas as suas ações se refletem no nosso planeta. Buscamos qualidade de vida e isso só pode ser alcançado quando existe um equilíbrio entre três pilares que formam o conceito da sustentabilidade, o ambiental, o social e o econômico. Existe sim um papel da seguradora muito importante, seja de impactos ambientais ou seja de impactos sociais. E é legal vocês verem isso porque eu acho que tem oportunidade cada um no seu trabalho enxergar qual é o seu papel e como vocês podem sim contribuir para a sustentabilidade. A transmissão foi dividida em dois painéis e teve as ministrações de Sinclair, diretor da Bradesco Alto R.E., e Bernardo Castelo, diretor da Bradesco Vida e Previdência. Durante a live foram abordados temas como negócios sustentáveis, mudanças climáticas, diversidade e inclusão, inovação, iniciativas ASG e investimento social. Desde 2009, fomos até pioneiros em relação a isso, nós colocamos dentro da companhia, instalamos dentro da companhia um programa de reciclagem para esses veículos em estado de recuperar. Só para vocês terem uma ideia, de 2009 para cá foram 18.300 toneladas de elementos, de componentes do veículo que de alguma forma acabariam indo para o meio ambiente, ficariam o meio ambiente trazendo algum tipo de dano. Então assim, você começa a ter uma corrente, você começa a ter um circuito, onde todos ganham, o meio ambiente ganha, a companhia ganha também, porque ela tem uma responsabilidade sobre esse descarte muito importante, e as próprias oficinas que prestam serviço para a gente, e os catadores também, ou seja, ganha todo, não só o meio ambiente, mas tudo que orbita o meio ambiente, acaba ganhando num projeto como esse. Então assim, vamos lá.